Vem que eu te quero bem O seu cangote A gente tem Um assunto pendente De deixar o seu corpo rente ao meu A gente tem Um assunto pendente De deixar o seu corpo rente ao meu O que você deixou ventania a levar Eu não vou esquecer, eu não vou perdoar A gente tem Um assunto pendente De deixar o seu corpo rente ao meu O que você deixou ventania a levar Eu não vou esquecer, eu não vou perdoar Até você me dar sua palavra Diz que não tem nada errado Você não é louca nem nada Eu só quero estar Sempre ao seu lado Vem que eu te quero bem Com esse assunto pendente O seu cangote Vem que eu te quero bem Vem que eu te quero bem Com esse assunto pendente O seu cangote Vem que eu te quero bem Com esse assunto pendente A gente tem um assunto pendente De deixar o seu corpo rente ao meu A gente tem um assunto pendente De deixar o seu corpo rente ao meu O que você deixou ventania levar Eu não vou esquecer, eu não vou perdoar Até você me dá sua palavra Diz que não tem nada errado Você não é louca nem nada Eu só quero estar sempre ao seu lado